Olá, como você está? Eu espero que você esteja bem. Hoje o vídeo vai ser um vlog diário, mas tudo em inglês. Eu já fiz esses vídeos antes no meu canal e eu sei que você gostou. Eu também amo gravar esses tipos de vídeos. E estou muito feliz de anunciar que hoje o sponsor do vídeo é Cambly, a plataforma de inglês que eu usei desde o ano de 2017. Cambly, para certeza, foi um dos grandes ajudantes para melhorar a minha falar. Eu aprendi muito de vocabulário novo e de slangs e como ser mais natural em falar inglês e apenas para fazer meu inglês parecer mais fluente. E por isso, porque eu amo muito eles, eu te trouxe 30 minutos gratuitos para experimentar a plataforma, para falar com um dos seus tutores que podem ser de todo o mundo. Você pode fazer a aula em qualquer momento que você precisa, em qualquer momento que você quiser, porque você pode usar a plataforma 24x7. É muito fácil. Você pode download a app ou usar na sua laptop. E porque eu sei que você provavelmente vai gostar dessa aula, essa aula de 30 minutos, com o mesmo cupom e o link que está na descrição, você também vai receber um desconto muito bom. Você pode dividir isso em dois cursos diferentes. Então, em vez de ter uma aula longa de 30 minutos, você pode ter dois cursos de 15 minutos na plataforma. Então, veja isso, não se esqueça de provar a plataforma gratuita e depois usar o desconto para se tornar um estudante, para se tornar um usuário, para se tornar um usuário, porque eu sou e eu amo. E aí E aí Eu sempre amava minha própria companhia. My mom used to say when I was kid, if you don't like your own company, that would be a sad word. Because you are the one who always will have you by your side. And this is so true. So at least once a week, I try to disconnect, put my airpods on, draw something, or just chill in a park, drink a coffee, take me out for dinner, or, I don't know, just do something that I love to do. Just take some time to breathe and to enjoy my company. You have already been found, if I told you, you won't have to worry about a thing. That was very relaxing and very pleasant. I love to spend some time with me. Every week, I try to do this on Tuesdays. Today is a Tuesday, and it's a sunny, sunny one. And now I need to go to the supermarket, because my fridge is totally empty. And I need some groceries to make the meals for this week. And now I need to go to the supermarket. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí